E fala galera, beleza? Bom, então vem para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo hoje eu estou vendo para vocês mais um vídeo a respeito de atualização, dessa vez um update para o aparelho da linha Poco, que é o magnífico Poco X3 Pro. Vamos estar abrindo aqui para vocês já a publicação. Foi liberada para ele no dia 10 de 1 de 2023 a MIUI na versão 13.0.9.0 de código SJUMIXM, ou seja, para aqueles aparelhos que estão na versão global estável, receberam recentemente esse update. Por enquanto é uma atualização que está disponível apenas para quem é testador beta, ou seja, para quem esteja cadastrado no programa do MiPilot. Caso você não saiba aí o programa do MiPilot, são os testadores beta da Xiaomi. Tem link na descrição do vídeo aí ensinando a se cadastrar lá e aguardar aí uma possível aprovação da empresa para ser um testador. Beleza? Bom, essa atualização aqui de novidade para a gente é coisa bem simples, é um pacote de segurança aí referente a dezembro de 2022, assim, um pacote um pouquinho mais atual. Vai trazer uma correção aí de pequenos bugs que ficavam nas versões anteriores, então seu aparelho está com algum bug de sistema, algum bug de aplicativo. A ideia é corrigir esse bug, beleza? No mais, caso venha para a versão europeia, vou tentar trazer um vídeo para vocês também avisando, beleza? Então, no mais, é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.